A prefeitura vai concluir uma parte da estrutura, que já recebeu recurso do Ministério do Turismo. A área total aqui desse prédio, que inicialmente era para funcionar a rodoviária, tem em torno de 15 mil metros. O que a gente vai concluir agora é essa área que já havia sido iniciada anteriormente para funcionar o centro municipal de Belas Artes, que é em torno de 3 mil metros quadrados. Na obra já foram investidos cerca de 10 milhões de reais. Agora, para finalizar um quinto da estrutura, serão gastos 4 milhões e meio de reais. O projeto já prevê aqui um isolamento dessa parte que vai ser concluída, para que assim que estiver pronto a prefeitura já possa ocupar essa parte, enquanto se busca um destino para o restante do prédio. O complexo de 15 mil metros quadrados na avenida Ernesto Geisel começou a ser erguido há 26 anos no governo de Pedro Pedrucian para receber a rodoviária de Campo Grande. Em 2007, o então prefeito Nelson Tradi retomou a obra com a ideia de fazer deste espaço um centro cultural. Em 2012, a empresa responsável abandonou o canteiro. E a única arte exibida aqui até agora são as pichações. O processo para contratar a empresa que vai executar a obra deve demorar de 4 a 6 meses. A expectativa é que os trabalhos comecem de fato no início do ano que vem. A prefeitura assumiu um compromisso com o Ministério Público de concluir todo o complexo até julho de 2020. Esse prazo já foi adiado 4 vezes. Nós vamos vendo possibilidades de viabilização de recursos, inclusive, para que a gente conclua todo esse prédio aqui e coloque isso à disposição da população. Para funcionar aqui, existem algumas alternativas que estão sendo estudadas internamente ainda.